Música Bem vindos ao Maio Chapado 3 Especial E no programa de hoje Capuz Vermelho e os Foragidos Outro encadernado do Renascimento Mais um volume 1 Esse daqui tem Red Rute and the Outlaws Rebirth 1 E a mensal de 1 a 6 Tem 164 páginas É o spin-off Do Renascimento E o primeiro arco Das histórias O roteiro é do Scott Lobdell Que é Controverso Tem gente que gosta Ninguém adora ele Tem gente que gosta, tem gente que odeia A arte do Dexter Soy E as cores da Verônica Gandini E tem uma história Eu gostei, gostei dessa revista Que é um pouco da arte Bem, vai ser focada principalmente no Jason No Capuz Vermelho E pra quem não conhece Esses Foragidos Eles eram conhecidos como Renegados Aqui no Brasil É um grupo É um grupo que tem Desde antes da crise Nas infinitas terras O Batman Sempre teve ligado A esses personagens Como se fossem Alguns anti-heróis Mas no geral São personagens Tipo B Tipo C Do universo DC Que se reúnem Num super grupo Durante Eu cheguei a ler Uma parte dos Dos Renegados Quando o Batman Não estava junto No período Próximo de zero hora Aí tinha uns personagens Do tipo Erradicador O Geoforça A Halo E a Katana Outros personagens Esses são os Renegados que eu conheço Embora eles têm Eles têm uma vida bem maior Durante os 952 Os personagens foram remodelados Como a maioria deles Do universo DC E esses Renegados Viraram Foragidos Mas foi numa historinha Que eu sinceramente não gostei O Capuz Vermelho Ele era o principal Mas ele estava junto Com o Arsenal E com a Estelar Numas histórias Meio Muito bobinhas Muito É Com muita exploração Sexual E Com uma história Bem rasa Bem desnecessária Nesse Renascimento O pessoal resolveu Remodelar Todos os personagens Mais uma vez O Capuz Vermelho Continua sendo O Jason Continua sendo O principal Aqui no spin-off No primeiro número Por exemplo A gente tem Só Uma retomada De quem é O Jason De como que ele treinou Como que ele encontrou O Batman E até como que ocorreu A morte E a ressurreição Do personagem Mas Bem Quem não conhece O Jason Todd O segundo Robin Depois que o Dick Grayson Saiu das asas do Batman Ele é um personagem Que era um garoto de rua Aqui tem a história dele Um garoto de rua Que um dia Estava roubando Os pneus Do Batmóvel E o Bruce Wayne Resolve Adotar Mais uma criança Depois que o Dick Resolveu para a faculdade Ele sempre foi Um personagem Bastante impetuoso E sem Um tanto inconsequente Isso acabou resultando Na morte dele Para o final Dos anos 80 Início dos anos 90 Que apareceu Foi no ar Com morte em família Que é Não vou contar detalhes Mas é uma história Bem legal A Panini já publicou Num encadernado Em capa dura Que vale a pena Vale a pena ler Mais recentemente Nos anos 2000 Nos anos 2000 Lá para 2008 Se não me engano O Jason Todd Voltou Como capuz vermelho Tem uma história Bastante legal Que virou Desenho animado Então acho que vale a pena Ir atrás de desenho animado Quem quiser conhecer Um pouco mais Do personagem E ele voltou Completamente Piradão É um personagem Que realmente morreu Ele volta Meio misterioso Ninguém sabe Como que ele voltou E ele tem Uma ideia Bem seca Contra o crime Próxima quase Do justiceiro Da Marvel Do Frank Castle Só que Ele chega A matar Algumas pessoas Mas Ele acaba Não caindo Exatamente Nessa zona Do Frank Castle Que eu O que é O personagem Do Frank Castle Então ele tem Uma Ele é Um anti-herói Que caminha bem Nessa Nessas áreas cinzas Nessa história O Batman Vai ter uma bela conversa Com o Jason Todd Novamente E a gente Vai E ele vai chegar A conclusão Vai deixar o Jason Tocar a vida dele Desde que ele não mate Ninguém Mas da forma Da forma Que ele sabe tocar Dessa forma Meio inconsequente Que é A característica do personagem Eu acho que ele retomou O Lobdell Retomou Bem Essa Essa ideia De quem é o Jason Todd E aqui ele vai Entrar pra Ser meio que Um agente duplo Meio que O que está acontecendo Com Asa Noturna Mas um agente duplo Da máfia Do Máscara Negra Cadê Aqui tem uma Uma imagem Do Máscara Negra Que está tentando Subir Subir De nível Entre os Chapões de crime De Gotham City E aí Fazendo esse jogo duplo Fazendo Essa Infiltração Ele vai acabar Se juntando Com outros personagens Que aqui Resume bem É Artemis Está desse lado Não Aqui Artemis Uma Amazona Que eu não lembro De ter visto No 952 Na verdade A última vez Que eu vi Eu conheci ela No período Do Mike Deodato Quando ele estava Fazendo a Mulher Maravilha Nos anos 90 A Mulher Maravilha Diana tinha Parado de ser Mulher Maravilha Pelos motivos Da época E a Artemis Tomou o posto De heroína Ela também Era uma heroína Bem Violenta Como tudo era Nos anos 90 Esse machadão Aqui Não vai Me deixar mentir E no final Da fase Do Deodato Ela acaba morrendo Um segundo Um segundo momento Que eu encontrei Com a personagem Foi naquela saga Noite Final Como zumbi Também Então ela Continuou morta Não sei em que momento Ela foi ressuscitada Nos anos 52 Ou se essa Primeira Encarnação dela Nesse Pós Flashpoint Mas enfim Ela é uma personagem Que vai Essa anti-heroína Que vai entrar Para esses foragidos Para esses novos Renegados E o último Personagem É o Bizarro É mais uma versão Do Bizarro Vamos ver A primeira vez Que ele aparece Aqui Aqui acho que está bom É um outro clone Do Superman Bem Deteriorado Aquela mesma O que o Bizarro Sempre foi E esse aqui É uma nova versão De outro tubo de ensaio Que o Lex Luthor Deve ter feito Milhares de bizarros E esse aqui Acabou caindo Nas mãos Do Máscara Negra Tem a luta Todo mundo luta As histórias Elas vão seguir Nessa linha De Herói lutando Contra o herói E são heróis Controversos Então Não dá para se dizer Nem tanto Quão heróicos Eles são Mas esse Perfil do Jason Que é o mesmo Se for ver Da Da Artemis Eles vão guiar Essa narrativa Rápida Com várias cenas De ação Eu acho que O Dexter Soi Ele faz Uma Uma sequência De ação Bem interessante De Batalha As últimas edições Por exemplo São É uma série Uma série De ação Sem Descanso Sem Momento De respiro E eles Levam Muito bem Eu acho Que Tanto a Narrativa Os desenhos Do Soi As cores Estão muito Legais Também Mas os desenhos Do Soi Estão Colando muito Bem Com o roteiro Do Lobdell E com a ideia Do que é o Jason Todd Do que é A Artemis E no caso Do que é O Bizarro O Bizarro Ele é um personagem Que pode ser Trabalhado De diversas formas A gente já viu ele Desde Um ser Completamente burro Ultra violento Um ser Completamente bobão Que anda Faz uma road trip Junto com O Jimmy Olsen E Ele Ele permite Ter diversas Interpretações E aqui Ele caminha Nesse meio termo Não é um personagem Ele Dá pra perceber O pouco de inteligência Que ele tem Ele não é um personagem Que quer ser um Superman Ele sabe que ele não é O Superman Embora tenha certa memória Tenha Uma memória Kriptoniana De alguma forma Ele sabe que ele é outra coisa E ele quer ser essa outra coisa E ele se chama de Bizarro Mas Eu acho que dá pra trabalhar Ele tanto de uma forma cômica Como nessa capa A capa da edição 6 Aqui na parte interna Como Uma máquina super violenta De matar E acredito que é isso Que vai ser Vai ser trabalhado Essa Esse meio termo Essa linha Tênue Do Do personagem Eu não estava esperando Nada O Jason Todd Esse capuz vermelho Esforagidos Eu nunca gostei Nos 952 Eu não consegui ler Achei muito chato Assim Muito Vesta As histórias E durante a fase O ressurgimento Do Jason Nas revistas do Batman Antes do Flashpoint Eu gostei de algumas Participações Especiais Mas Nunca engrenei ele Como Alguém que ia levar Um título A frente Nessa Repaginada Dos 952 Não Uma repaginada Dos 952 Que é o Renascimento Eu achei Bastante interessante Achei divertido É uma história Sem pretensões Nenhuma Não vai mudar o mundo Mas é uma história divertida E acho que vale a pena Ir atrás Então Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E comentem O que vocês acham Do Jason Se vocês já viram A Artemis Em outro momento Que não esses dois Que eu falei Da Da fase dela Como Mulher Maravilha Depois Da noite mais densa E se vocês gostam Desses personagens O que vocês acharam Assim cadernado E a gente conversa Aqui nos comentários Então Boa leitura Bons quadrinhos